Na última sexta-feira eu tive um fim de tarde super bacana para conhecer uma novidade da Hoje Cosméticos, não é, Ari? Bom, cartão de crédito. Acho chique, viu, essa parceria com o Mastercard. Chique no último, olha. Chique no último. Eu quero o meu, cara. Bom, então, vamos conferir. Quando o assunto é inovação, a Hoje Cosméticos está sempre pensando lá na frente. E é para falar um pouquinho sobre isso que eu vim conversar mais uma vez com o nosso parceiro aqui, seu Edson, que mais uma vez tem uma super ideia, tem um super diferencial em relação ao mercado e para ajudar o cliente em tempos difíceis. Nada melhor do que uma boa condição de pagamento também, né, seu Edson? Pois é, nós sempre estamos buscando diferenciais nas nossas lojas e dessa vez nós estamos lançando o cartão híbrido da Mastercard, que é um compartilhamento com nossas marcas, né, para os nossos clientes, enfim, buscando sempre alternativa para os nossos clientes. Qualquer pessoa pode estar habilitada, seu Edson, a vir aqui na Hoje Cosméticos, o que é necessário para tirar o cartão? Você pode passar em qualquer uma das nossas lojas, nas três marcas nossas, tanto Farmácia do Consumidor, como Drogaria Popular e Hoje Cosméticos, e solicitar o seu cartão, que nossos atendentes vão fazer o seu cartão, vai para a sua casa normal, enfim, aí a partir daí você vai poder, claro, fazer o seu uso do seu cartão. E as vantagens, Sofia, que esse cartão traz para você, é mensalmente nós temos 100 prêmios de 200 reais, que você pode comprar, cada compra, cada 70 reais em compra, você já ingressa nessa campanha. E um grande prêmio maior, isso mensalmente, esses 100 prêmios de 200 reais e um de 2.400 reais, isso mensalmente. É dia 31 de dezembro, nós estamos sorteando um carro a Gol Zero Km. Então, inclusive, já lembrando, você pode fazer o uso desse cartão e também já participar dessa campanha. Dia 31, vamos só no dinheiro, então. Não, as compras nos cartões também, você ingressa na campanha. Ou seja, a cada 30 reais em compra, você já ingressa na campanha do Carro Zero Km. Muito obrigada, adorei a iniciativa. Você aí de casa, tem algumas imagens do cartão para que você se situe, mas é só chegar aqui, ou na Hoje Cosméticos, ou na Drogaria Popular, ou na Farmácia do Consumidor, e pedir pelo seu cartão, rapidinho, você já sai e chega em casa ainda por cima. Pois é, eu até convido todas as pessoas, que podem, inclusive, tem muitas pessoas que até ligam para saber mais informação do cartão. Nosso telefone de informação é o 3213-5000, onde você vai buscar informações, a gente vai passar direitinho, né? E agradeço, muito obrigado, viu? Muito obrigada também, até a próxima oportunidade, seu é ele. Obrigado. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, Bom, que o nosso estado tem um monte de meninas e rapazes super bonitos, a gente já sabe, mas a Top Model Brasil, que é a nossa parceira oficial aqui do Geração Gazeta, vai reunir todas essas belezas, né, Ara? Bom, garimpando belezas e talentos para que possam trabalhar no mundo da moda. Muito bacana, não é, Zazinha? Olha, você que quer ter um futuro brilhante, viajando pelo mundo inteiro e sendo modelo, o que está chegando aí? Está chegando aí o nosso bate-papo com o Sidney da Top Model Brasil, acompanha. Sempre que você assiste o Geração Gazeta, principalmente nos quadros voltados para a moda, vocês veem que a gente tem um timaço de meninas lindas e rapazes também, que fazem parte, na verdade, do casting do nosso parceiro oficial do Geração Gazeta, que é o Sidney, que está à frente da Top Model Brasil, que, aliás, já tem uma tradição, né? Porque há muito tempo você se dedica a escolher beldades no nosso estado, né, Sidney? É isso aí. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa Geração Gazeta, falando realmente das belezas das mulheres e rapazes a criando. E a gente já tem realmente uma bagagem muito boa aqui no mercado, né? A gente já tem 15 anos. Esse ano, em dezembro, já a gente vai completar 15 anos no mercado. 15 anos, um debil! E, aliás, gente, 15 anos com uma excelente notícia, porque a gente sabe de toda a dificuldade que é o nosso mercado, né, Sidney? É um pouquinho mais restrito, tem algumas questões de padrões que são nacionais e internacionais para as meninas e os rapazes que querem ingressar na vida de modelo. Não basta achar que é bonito, né? Tem que ter um padrão específico. E, nesse caso, tem uma oportunidade maravilhosa, que é o que você vai contar aqui para o pessoal de casa. É, exatamente. A gente está muito feliz, porque a gente fez um convite para uma das agências renomadas de São Paulo, que é a Ming Manager. E, de imediatas, eles aceitaram o convite e vão estar vindo agora para o Acre, dia 1º de outubro, de novembro, desculpa. Vão estar vindo ao Acre fazer uma mega seletiva com moças e rapazes a partir de 13 a 25 anos de idade, que, como a Sofia falou agora há pouco, tem que ter um perfil bem bacana, porque essa agência é a segunda maior agência do país. Então, eles vão estar mandando um olheiro aqui para o Estado para fazer essa seletiva. E, de imediato, aquele e aquela que for selecionado vão estar indo para São Paulo fazer os seus books e vão estar fazendo uma grande parceria com a agência Top Moda do Acre. E, quem sabe, de lá de São Paulo está indo para a Europa. Qual é a média, mais ou menos, para quem está nos assistindo, de estatura, de peso, né? Não o detalhe do quadril, essas coisas, mas, pelo menos, peso e estatura média para que as meninas e os rapazes possam, assim, entrar já dentro de um perfil? Olha, o book da Ming, ele me passou o seguinte. As meninas têm que ter no perfil entre 1,67m acima, né? 60kg, né? Para estar no perfil Ming. Então, assim, os meninos têm que estar entre 70kg, até 80kg no máximo, e 1,80m acima. Então, são meninos padrão realmente internacional. Porque a Ming, ela trabalha somente com modelos internacionais. Ela forma os modelos aqui no Brasil e envia para o mercado internacional. Eu tenho mais uma perguntinha aqui que eu me lembrei que pode ser importante. Todo casting precisa de alguns requisitos importantes. E é importante também que as meninas e os rapazes que vão comparecer no dia, gente, tenham atenção para alguns detalhes. Por exemplo, não se vai a casting de sapato baixo. Não é verdade, Sidney? É bom que a menina, que o booker que vai olhar para você, veja que você já tem uma certa segurança com salto alto. Treina bastante em casa, né? As roupas não podem esconder o corpo. Isso é óbvio também, mas é importante a gente dizer. É importante levar uma roupa de banho à parte para um segundo momento da seletiva, Sidney? É, exatamente. Então, vamos ressaltar também para a questão da maquiagem, né? Que também não pode ser uma maquiagem muito forte, tem que ser uma maquiagem leve para realmente mostrar a beleza, né? A beleza das meninas e dos rapazes. Não precisa ir montada, não, gente. Pelo contrário, viu? Não é que nem foto de Facebook, não, que a gente arrasa e vê a pessoa na vida real. Não é bem aquilo. Não pode ter susto na hora, né? É, exatamente. Então, assim, o que é que vai acontecer? A Ming, o book da Ming, ele vai fazer primeiro uma seletiva, né? E aquele e aquela que passaram para a segunda etapa, eles vão estar indo fazer uma nova vestimenta, que no caso, vão estar usando o biquíni e a sunga, no caso dos meninos, para poder passar para a etapa final. Para todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto as que vão participar ativamente dessa seletiva, como as que têm perfil comercial, o telefone de contato do Sidney e da agência está aparecendo no seu vídeo a partir de agora. O editor me ajuda aqui a fazer a mágica para que você aí de casa entre em contato de uma maneira responsável também. Vá até lá, leve seu responsável. Se você é menor de idade, não adianta chegar lá sem o responsável para assinar o termo, né, Sidney? É de maneira alguma, hein? Infelizmente, quem chegar lá por menor de idade, infelizmente, não participará dessa seletiva. Como a gente já falou anteriormente, tudo será devidamente legalizado, autorizado pelos pais e juizado a infância e adolescência. Então, é necessário que a gente tenha um acompanhamento. Sidney, adorei. Que bom que o nosso mercado está recebendo através de você. essa oportunidade que é tão bacana, que você é uma pessoa responsável, a gente já sabe, temos um trabalho aí longevo, que se Deus quiser ainda vai render muitos frutos para as meninas e os rapazes. Porque gente bonita tem no nosso estado, não é verdade? Ah, isso é verdade. Mais uma vez, eu quero agradecer a toda a equipe do Geração Gazeta, em especial a Roberta Moura, que acredita no meu trabalho, a Sofia também, toda a equipe. Muito obrigado. E a gente conta com todos vocês que desejam sair para fora do estado e realizar o sonho de vocês. Esta é a hora e é uma oportunidade. Vamos fazer uma pausa. pausa estratégica para você ficar com gostinho de Quero Mais. Daqui a pouco a gente volta com mais atrações do Geração Gazeta para você. Até já.